Eline Martins A minha autoestima você recuperou Tudo mudou, você chegou Eu nunca senti meu coração Bater desse jeito só pode ser amor Com certeza amor Inexplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Tudo mudou, só pode ser amor Era tudo diferente antes de te conhecer Eu nunca amei, agora eu sei A minha autoestima você recuperou Tudo mudou, você chegou Eu nunca senti meu coração Bater desse jeito só pode ser amor Com certeza amor Inexplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Tudo mudou, só pode ser amor Com certeza amor Inexplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Tudo mudou, só pode ser amor O amor ninguém escolhe O amor ninguém escolhe O amor ninguém escolhe O amor ninguém escolhe O amor ninguém escolhe